O estado do Paraná tem cerca de 300 museus registrados na base de dados da plataforma Museu BR, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Só em Curitiba existem 96 instituições que conservam e expõem objetos de interesse duradouro ou de valor artístico e histórico. E entre eles está o Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná. O museu fica dentro do prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade e é aberto a toda a comunidade. As exposições de curto e longo prazo têm projetos de extensão com mediação de museólogos. É um projeto que existe desde 2017 que é para trazer para o museu algumas ações educativas sistemáticas, que ele tenha uma agenda com ações educativas para vários tipos de públicos. O projeto de extensão ação educativa em museus abre espaço para que bolsistas, estudantes da universidade, desenvolvam projetos de mediação para públicos de todas as idades. Na verdade, a terapia ocupacional trabalha principalmente com grupos, ela é focada em grupos, em oficinas, e a gente vê principalmente esse caráter terapêutico da oficina. Aqui, na verdade, a gente faz uma oficina mais voltada ao trabalho com obras e com técnicas, digamos assim. Um dos projetos realizados no MUSA é uma visita com grupos de crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Nós trouxemos eles aqui no museu para eles terem uma experiência cultural, social diferente, de uma forma diferente de eles estarem aprendendo mais. É um projeto da professora de artes que está fazendo com eles, para eles estarem conhecendo o museu em si, a importância do museu, o que tem no museu, para eles estarem valorizando a nossa cultura. Na visita educativa, as crianças conhecem as obras expostas no museu com o uso de técnicas de terapia ocupacional, que tornam o passeio ainda mais lúdico. E depois, elas também participam de uma oficina de desenho e pintura, em que podem aplicar algumas das técnicas que viram nas exposições. Você me conta o que você está desenhando aí? Eu estou desenhando três casas e três luvens. E que cor que você usou? Eu usei uma rosa, vermelho, verde, azul, verde, amarelo. E você está gostando de vir aqui no museu? Sim. As visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail